Ele é um cara que, primeiro que ele é referência na seleção, então eu já acho que é importante ter um cara como ele. O Peru não tem assim tantos jogadores de destaque ali na frente, eu acho que ele conseguindo manter a forma física ideal, jogando em um nível alto, acho que dá para o Guerreiro aparecer em mais uma Copa do Mundo. Ele é um cara muito raçudo, ele veste a camisa com gosto mesmo, ele realmente impressiona. Eu também concordo que ele fez muita falta no primeiro jogo, acho que era o jogo, porque contra a França seria mais difícil. Mas ali frente à Dinamarca poderia ter, quem sabe ele convertido o pênalti perdido pelo Cueva, enfim, vão ficar muito cis aí nessa questão, mas eu acho que o Guerreiro é sim uma figura muito importante e tem tudo para estar daqui a quatro anos. Se ele conseguir manter o nível, a forma física dele, acho que tem como ele aparecer sim.